Gente, a cinturinha tá voltando, tô super feliz com os resultados do meu treino, da alimentação e aqui da clínica de estética. Eu tenho uma boa alimentação durante o dia, durante a semana e no final de semana eu vou ter vida social normal, né gente? Afinal, a gente também quer comer uma coisinha fora da dieta, sair com os amigos, enfim. Tô fazendo um vídeo pra vocês verem que realmente tá acontecendo uma mudança. Eu posto foto na rede social, mas as pessoas acham que é montagem, não acreditam. E assim, eu tive uma fase agora pós-Gisney bem complicada, que realmente eu ganhei muita gordura localizada, celulite. Ah, Fima, você é magrinha, mas as magrinhas também tem celulite, tem gordura localizada. Acho que o grande lance é manter o equilíbrio e continuar tentando cada vez mais melhorar a nossa alimentação. Beijo pra vocês, vou aqui na Elegância Anteira Barra pra conferir os tratamentos que eu tô adorando, viu?